Olá pessoal, eu sou o Magno Borgo em mais um tutorial de Nuke. Nesse treinamento vou continuar a falar sobre Deep Composting e mostrar outros nós que não foram vistos no vídeo anterior. Então estou aqui com os mesmos arquivos do vídeo anterior sobre Deep Composting e eles estão combinados usando o Deep Merge. Não esqueçam de setar o projeto quando vocês forem trabalhar com esses arquivos, o formato que estou usando é PC Video. E vou abrir aqui a terceira aba para ficar com o visualizador de profundidade dos dados Deep. Isto vai nos ajudar a fazer algumas operações. O primeiro nó que eu quero mostrar é o Deep to Points. Está aqui. O Deep to Points vai gerar uma nuvem de pontos, Point Cloud, que vai permitir a gente visualizar essa cena em 3D. E pode nos ajudar a fazer composições em 3D de uma forma mais fácil. Então quando você visualizar o nó, você vai para a interface 3D aqui. E aí você pode navegar na sua cena e visualizar os pontos em 3D. O nó Deep to Points não tem muitas opções. Você pode reduzir a qualidade dos pontos, o detalhe, para ter um feedback mais rápido ou mais lento, dependendo da qualidade que você coloca. E você pode controlar o tamanho dos pontos. Então, ele é um nó mais usado para visualização, que nos ajuda então a ver as coisas nas suas profundidades corretas. Veja aqui a minha sequência com o personagem animado, então eu posso ver ele animado nas diversas profundidades da cena. Se você tiver a câmera que foi usada para gerar esse render 3D e colocar aqui no Input Camera, você vai ter um resultado um pouco melhor, mais fiel da visão do Point Cloud. Mas se você não tiver, não será um impedimento para usar aqui o Point Cloud como referência. Na sequência, eu quero mostrar como integrar imagens 2D, que não tem informação Deep, e como integrar elementos 3D. Eu vou colocar uma imagem 2D que eu tenho aqui, que é uma imagem de uma praia. Digamos que eu quero colocar isso aqui lá no fundo, na profundidade correta já, e fazer essa composição em Deep. Para fazer isso, eu vou criar um nó aqui, chamado Deep From Image. O Deep From Image pega uma imagem 2D e coloca ela em uma profundidade. Vou diminuir o número de nós aqui para 2. Então veja, passando o meu mouse aqui, observando a barra de profundidade, eu consigo ver que o meu ambiente, a profundidade máxima dele está em torno de 130. Então, eu vou colocar essa imagem em uma profundidade de 120, por exemplo, e assim eu consigo colocá-la lá atrás. Eu vou colocar aqui mais um Deep Merge, colocá-lo na sequência, e ligar a conexão. Lembrando que os inputs não importam, a ordem dos inputs não importam. Vou visualizar isso aqui. E aqui, eu vou especificar uma profundidade Z. Veja que no momento que você especifica a profundidade, ele foi para 0, e 0 é na frente de tudo. Então veja que agora, à medida que eu vou aumentando esse valor, aqui ele vai de 0 a 1, mas eu posso colocar qualquer valor dentro da caixa. Então eu vou colocar um valor 50, por exemplo. E aí a gente pode ir manipulando a imagem, e colocando ela na profundidade que você quiser. Vou deixá-la aqui na profundidade 100. Tem controles para multiplicar a imagem, e manter o alfa. Lembre-se sempre de colocar um alfa na imagem, senão ele não vai conseguir fazer a composição com o Deep Merge. Se você quiser visualizar isso agora em Point Cloud, vamos ver aqui como é que está. Veja que ficou bastante esticado aqui a composição. Acho que seria interessante introduzir a câmera para ver se a gente consegue melhorar isso aqui. Eu tenho a câmera exportada do software 3D que eu utilizei, então eu vou utilizar uma câmera, na tab File, eu vou usar o Read From File, e localizar meu arquivo, que é o cansmoke.abc. Ele pergunta se eu quero substituir os dados, eu digo que sim, e conecto a câmera nesse input. Veja que no momento que eu conectei, os dados aqui voltaram a uma composição melhor. Antes eles estavam esticados, devido a essa introdução dessa imagem. E se você quiser, você pode visualizar o Point Cloud, e utilizá-lo aqui, para fazer a setagem bem precisa de elementos. E aqui, caso eu quisesse manipular a minha imagem da praia, eu poderia ainda, no Deep From Image, colocar um Deep Transform, que é o nó de transformação, e manipulá-lo, por exemplo, no eixo Y, e subir ou descer a imagem, de acordo com a necessidade. Digamos que eu queira colocar um pouco da areia, ou do mar aparecendo mais, basta eu movê-lo para cima. Então, vou voltar aqui em visualização 2D, e visualizar o Deep Merge. Uma outra possibilidade para trazer elementos para dentro de uma composição Deep, é usar elementos 3D. A partir da versão 8 do NUC, o nó de Scanline Render, pode gerar dados Deep, e então a gente pode fazer a composição aqui, usando o sistema de Deep Composing. Então, eu vou trazer um conjunto de nós, que eu preparei previamente. Eu vou colar isso aqui. O que eu tenho aqui, é uma geometria, então vamos dar uma olhada. Então, está ali. Eu trouxe a geometria desse mesmo personagem, e a partir daqui, eu aplico materiais, para poder colocar cores nas geometrias. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque não é esse o objetivo desse vídeo. Isso vai ficar para um outro vídeo. E aqui, eu tenho uma cena e uma luz pontual. Então, nessa cena, eu estou iluminando com uma luz, e eu vou renderizar isso aqui, usando o nó de Scanline. Então, veja. Eu vou criar um nó de Scanline. Render. As geometrias entram no input de objeto. A câmera vai ser a mesma câmera que eu estou utilizando aqui, que é a câmera que foi usada para renderizar a cena, ou seja, a mesma visão de todos os elementos. Vamos dar uma olhada no resultado disso aqui. Então, visualizando o Scanline Render, voltando para o modo 2D, eu tenho o seguinte render. Meu personagem sendo iluminado, e com alguns materiais. Veja que se eu desabilitar aqui, o material, ele vai tirando as cores do personagem. Veja que a partir do momento que você usa o Scanline Render, agora a gente tem uma aba chamada Deep. Veja que nós temos apenas uma opção aqui, que é para jogar fora os samples de canal Alpha com valor zero, que nunca seriam usados. Então, ele está sempre marcado ali. E aqui, isso aqui já pode sair por uma composição Deep diretamente. Então, eu vou jogar Deep2Points. Vou manter o Deep2Points aqui na sequência, mas vamos fazer o seguinte. Vou copiar essa câmera, deixá-la aqui do lado. colar uma cópia. Isso aqui vai ficar separado. Então, Deep Merge, vamos colocar aqui, saindo do Scanline Render e entrando com o resto do meu conjunto. No momento em que a gente avaliar esse elemento, ele vai ser introduzido e feito a composição em Deep entrando atrás de objetos. Eu tenho aqui um elemento de transformar geometria, Transform Geo, que eu posso manipular meu personagem e colocá-lo em outras posições fazendo a composição. uma coisa interessante de se observar é que o setup de qualidade do Scanline Render vai afetar a qualidade do anti-aliasing e também o número de samples que a gente tem de Deep nele. Então, se eu visualizar apenas o Scanline Render e colocar aqui um Deep Sample para ver o número de samples que eu tenho nessa imagem veja que atraindo o cursor ali eu tenho apenas um sample nesse momento o que não é uma grande qualidade para fazer o Deep Composing. Então, aqui no Scanline Render você tem que aumentar o número de samples e colocar 10 ele vai aumentar a qualidade do anti-aliasing e você pode ver que no No Deep Sample eu tenho bem mais samples agora e a composição aqui vai ter uma qualidade bem melhor. Para finalizar o vídeo, eu quero mostrar um nó chamado Deep Color Correct o Deep Color Correct eu vou abri-lo aqui flutuando pressionando CTRL CLICK ou CMD CLICK você vai ver que ele é muito parecido com o nó Color Correct os controles são praticamente os mesmos a única diferença é que o nó de Deep Color Correct tem uma aba de masking que permite a gente limitar o efeito na profundidade da composição Deep então eu vou colocar ali o nó na sequência visualizá-lo e aqui eu vou reduzir o ganho no Master para escurecer a imagem como um todo veja só feito essa mudança no ganho no Masking a gente pode trabalhar então dentro da profundidade da cena uma limitação como funciona você consegue ver que passando o mouse aqui em cima da imagem no avaliador de Deep Data a gente tem valores indo do 20 olha bem em cima aqui na divisão da linha e lá no fundo a gente vai até 110 130 então digamos que nessa região aqui que eu estou com o mouse é mais ou menos 30 e atrás do personagem é mais ou menos 60 então digamos que eu quero aplicar o efeito nessa distância a linha que a gente está vendo é essa linha aqui em cima se a gente visualizar a imagem em outra posição fica um pouco mais fácil de ver porque a linha fica inteira aqui então olha entre 30 e 60 voltando lá para o Deep Color Correct a gente tem 4 inputs aqui para limitar então funciona assim o primeiro input, que é o A é onde começa o efeito o último input é onde o efeito de limitação vai acabar na profundidade então de 0 a 1 aqui é muito pouco porque a cena vai de 20 a mais ou menos 150 no meu caso então não fica legal de visualizar isso aqui de 0 a 1 a primeira coisa que você tem que fazer é habilitar o efeito e limitar no Z aí eu vou clicar aqui no menos para dar um zoom nesse gráfico então eu vou devagarinho e fica observando o número 1 aqui menos ele aumentou o gráfico para 4 menos 16 menos 64 então aqui eu quero fazer um efeito entre o 30 e o 60 eu acho que 64 está ok agora se você quiser você pode arrastar as barras ou digitar valores então eu vou colocar que o início do efeito é no 30 e o final é no 60 já está começando a aparecer alguma coisa porém a gente tem que delimitar aqui uma espécie de fade entre o 30 que é o A e o B então se eu colocar por exemplo do 30 ao 40 ele vai fazer um fade aqui dessa posição 30 até a 40 e aqui eu vou colocar 50 no C para ele fazer um fade do 50 até o 60 então veja que o efeito ficou bem suave e entre o 40 e 50 ficou um efeito total se eu colocar valores iguais 30 a 30 você vai ver que fica uma linha bem dura aqui na profundidade então e aqui daí você se você conseguiu dar o zoom no gráfico corretamente você pode manipular o efeito e aí manipular essa linha bom esse efeito de correção de cor aqui no caso estou só escurecendo a imagem mas já dá para ver o potencial disso tudo você pode inclusive se você quiser você pode fazer uma animação desses limitadores adicionando um key e fazer esse elemento se mover na profundidade da cena então vou fazer isso rapidamente só para ilustrar então estou com 30 vou colocar valores inteiros aqui só para ficar mais fácil de ilustrar então digamos que no frame 30 eu vou setar um key e no frame 50 eu vou aumentar esses valores em 20 unidades 50 55 67 e 80 se a barra sair da tela se a barra sair da tela vai aumentar aqui o zoom eu vou setar aqui um frame range para fazer o preview então do 30 ao 50 eu vou dar play aqui e volto quando tiver feito o preview na memória levou alguns minutos para fazer o preview e aqui está então um efeito de correção de cor animado usando a profundidade eu acho que é interessante porque abre boas possibilidades para enriquecer as cenas de uma forma um pouco diferente do que estamos acostumados na composição 2D normal bom é isso que eu tinha para mostrar espero que tenham gostado não esqueçam de curtir o vídeo divulgar o canal quanto mais pessoas assistem os vídeos mais me estimula a criar novos tutoriais um abraço e até a próxima o 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